E nesta quarta-feira, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados decidiu conceder um prêmio ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apesar da indignação de alguns parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A honraria por transparência será entregue por indicação do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Ela foi posta em votação simbólica e quatro parlamentares governistas votaram contra. E teve mais. O deputado distrital Chico Vigilante, do PT, propôs construir bustos de Moraes em cada praça pública do país. O Vigilante atua na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo ele, Moraes é um homem de coragem, cuja atuação foi determinante para que a República continuasse de pé. E continuou. O presidente do TSE tem sido um verdadeiro guardião da democracia. Você, Fernão? É, é o padrão Saddam Hussein. O Saddam Hussein tinha também uma estátua dele em cada praça. E é interessante registrar que a primeira coletiva do presidente recém-eleito, que tinha lá não sei quantos jornalistas, mas potencialmente de todos os órgãos supostamente importantes da imprensa, não teve nenhuma pergunta sobre censura. É um país que está sob censura, tem um monte de jornalistas sob censura, tem órgãos de imprensa inteiros sob censura, e nenhum jornalista fez pergunta nenhuma sobre censura. Paulo Eduardo Martins. Você, Paulo. Vitor, essa história aí na comissão é a cara do Parlamento Brasileiro. Está resumido o Parlamento Brasileiro hoje. Está quatro abnegados membros da comissão, votando contra, se levantaram, fizeram pronunciamentos, deram a cara, enquanto os outros foram o quê? Simplesmente adesistas. Porque é interessante, porque, para o momento, é a onda que deve ser surfada, é com quem deve estar ao lado. E assim eles se portam. Não tem problema de constituição, liberdade, não. Isso é coisa para o povo. O negócio é resolver Brasília. E daí é essa postura covarde, essa postura frouxa, que a ministra teve a elegância de não falar aqui, mas que é a pura realidade. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse discurso do Lula, Vitor. Porque falo assim em normalidade, em pacificação do país, mas com o Lula, como é que isso vai ser viável? O Lula desperta, em boa parte da população brasileira, os mais primitivos instintos. O Lula fala em não se meter no Congresso. Bom, ele é o homem que governou o país no momento do Mensalão. O governo dele instituiu o Mensalão, que é a compra do Congresso. O Lula fala que ele é corintiano. Bom, ele meteu o time que ele ama num rolo com o Debreche. O Lula fala em compor com forças diferentes e respeito. Ele chama o Michel Temer de golpista. Golpista, ou seja, acusando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional de ter executado um golpe de Estado contra a dona Dilma Rousseff. O Lula, nada do que ele fala é inverdade. Nada do que ele fala é puro, é direto, é real. É sempre um maldito teatro e é por essa razão que o Lula não tem nenhuma condição de pacificar o país. O Lula é a encarnação de um cancioneiro do cinismo e da mentira. Alexandre Garcia, você, Alexandre, que nos diz dessas homenagens do mundo político ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Tem o mesmo escárnio e a mesma ironia do fato de que no dia 14, 15 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes vai falar nos Estados Unidos sobre o tema é o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. É incrível. Eu acho que a ministra Eliana Calmonos deixou uma pista sobre alguém que tem por natureza segurança pública. O ministro Alexandre de Moraes já foi secretário de segurança pública e essa é a natureza dele. É como a natureza do escorpião atravessando o rio no longo do sapo. É da natureza dele, não tem como escapar disso.